Música Bom gente, vocês veem o mega de uma festa dessa, uma estrutura desse porte, mas por trás de tudo isso, tem que começar por uma pessoa. Ele tá aqui o presidente da festa, debutando esse ano como primeiro ano, presidente Ivens, lençóis paulistas, em festas em toda a região, fala pro presidente Ivens. Claro que vem do seu pai, que é o iniciador dessa história toda, mas a gente sabe, é uma senhora de uma responsabilidade. Com certeza, obrigado aí por estar participando junto conosco, nós estamos aí comemorando a 40ª feira, então é uma história realmente, nós estamos aí na 2ª geração, mas é uma feira que não é só de lençóis, é uma feira que é da região toda. Nós trabalhamos sim, pra comemorar 40 anos, com uma grade de show, assim, que nós estamos hoje um público. Melhor do Brasil. Hoje nós vamos bater um record aí com o Maiari Maraíse, e foi assim uma programação com rodeios, tivemos aí o rodeio Top Team Cup 2016, que fizemos aqui, fomos agraciados com esse rodeio, e hoje tá correndo aí o Top Team Cup 2017. Presidente, a gente sabe que vai terminar a festa amanhã, portões abertos, Mato Grosso e Matias, pra 2022, já começa a pensar na segunda-feira, né, assim, que funciona uma festa desse forte? Com certeza, nós estamos aí, cada ano, corrigindo, né, a nossa, vamos dizer, aonde a gente tem que, cada vez tá aumentando o público. Tem que atender os anseios do público, né? Com certeza, a gente tem que melhorar aí a questão de segurança, sempre, tomando todos os cuidados, mas assim, sempre tem algo a fazer, Então, a gente tá muito satisfeito de ver que cada ano cresce esse público, e nos deixa muito contente que Lençóis tem condição de receber uma grade de show, como nós recebemos, com os cantores que realmente traz muito público. Então, a gente tá muito feliz em comemorar esses 40 anos nesse nível de festa. Bom, gente, é Lençóis Paulista, então, na fase do ENTA, 40, mas o ano que vem, vem 41, tá aqui, presidente da festa, e vem se casar, lembrando que em 2018, vocês podem ter certeza que esse homem aqui, toda a comissão organizadora, vão estar assim, ó, de braços abertos pra receber você de Lençóis e de toda a região. Então, galera, curta, agora vocês sentem aí na poltrona da sua casa, vocês vão assistir um mega de um show, um mega de rodeio, através do nosso presidente, representando toda a comissão organizadora, aqui diretamente, de Lençóis Paulista. Legenda Adriana Zanotto